Eu sou uma pequena multa, sou um youtuber moçambicano, muito obrigado por aceitar este momento de entrevista sobre Moçambique, não é só Ficane, é sobre o nosso país, na verdade. É uma hora mesmo de me interesse aqui do outro lado. Pessoal, eu sou a senhora Mugi, eu sou a senhora Mugi, um dos jovens mais dinâmicos deste país que traz uma contribuição super positiva para o nosso país. O que tem a dizer sobre este evento de Ficane? Bem, é um evento importante para o país, é um evento onde nós apresentamos as nossas potencialidades turísticas, mas é preciso irmos mais além do Ficane. O Ficane são dois, três dias, nós precisamos de viver o nosso turismo dia a dia, nós precisamos de viver a nossa cultura, viver a nossa história, viver as nossas tradições todos os dias. Porque eu tenho sempre dito, no dia em que nós perdermos aquilo que é a nossa cultura, nós perdemos a nossa identidade. Então, se as pessoas querem vir para Moçambique, querem vir não porque temos sol e praia, porque sol e praia tem gente em toda parte do mundo. As pessoas querem vir para Moçambique porque querem vir ver como é que nós vivemos, como é que são os nossos hábitos e costumes, o que nós temos de história, o que nós temos de tradições, de cultura. Então, nada melhor que os próprios moçambicanos saberem viver, saberem interpretar e saberem apresentar isso para os turistas que nos visitam. Muito bom, brilhante, é super brilhante. O que tem a dizer sobre o estado, a saúde da nossa cultura, da nossa cultura ou do nosso turismo em Moçambique? Falamos da cultura porque o que mais trai turistas acaba de dizer exatamente isso. Bem, estamos bem e não estamos bem. Gosto sempre de pôr o dedo na ferida. Temos que fazer mais. Temos que encontrar, por exemplo, nos nossos restaurantes, gastronomia tradicional, local. Temos que encontrar nos nossos restaurantes sucos também tradicionais, locais, bebidas tradicionais, locais. Portanto, há muita coisa que pode ser feita. Temos que descobrir como levar os turistas, por exemplo, para ir visitar como é que é feita a agricultura no nosso país. Como é que é feita a pesca artesanal. Os turistas precisam conhecer como é que os moçambicanos vivem. Estão dispostos a pagar para ter esta experiência, para ter esta, digamos, este aprendizado. Porque, afinal de contas, o turismo é isso. É a partilha e a troca de hábitos, de costumes, de experiência. O turismo é exportar sem tirar do país. Sem tirar do país. Portanto, as pessoas vêm, pagam para viver esta experiência e depois voltam com as recordações. Portanto, eles levam. Estão a levar aquilo que viveram em Moçambique, mas o produto não sai. Está aqui, que é a nossa identidade, que é a nossa história, a nossa cultura. Então, eu penso que nós temos que fazer mais. Cada moçambicano tem o dever de conhecer a cultura, de conhecer a história, de conhecer os hábitos e costumes. Eu sei que somos, portanto, digamos que somos bombardeados pelas nossas tradições, pelas redes sociais, pela comunicação, com muito conteúdo que vem de fora. Conteúdo que vem do Brasil, conteúdo que vem da Turquia, conteúdo que vem, portanto, das Américas, da Ásia. Não é mau aprender e ver sobre outros costumes. Mau é adotar esses costumes quando nós temos os nossos. Quando nós perdermos, eu digo sempre, quando nós perdermos aquilo que são os nossos hábitos e costumes, perdemos a nossa identidade. Então, acho que podemos sim ver e aprender deles, mas isto tem que servir para nós apostarmos cada vez mais naquilo que é nosso. Muito bom, muito bom. O que tem a dizer, pelo menos para nós jovens, para muitos jovens, eu sei que tem muitos jovens moçambicanos que estão nos assistindo, tem jovens moçambicanos dentro do país e fora do país também que acompanham o canal do YouTube. O que tem a dizer para eles? Que contribuição devem dar para o nosso país? Porque os jovens são sempre lá. Cada um de nós tem de ser moçambicano patriota. Cada um de nós tem de se orgulhar de ser moçambicano. Problemas todos os países no mundo têm. Não há país no mundo que não tem problema. Governar é resolver o problema. Tu resolves um, nais o outro. Resolves, nais o outro. Então, sempre vamos ter problemas. A humanidade sempre viveu de problemas, mas enfrentou e ultrapassou. Então, esta é a nossa fase de enfrentar e ultrapassarmos os problemas que temos. Mas, como moçambicanos, como jovens moçambicanos, todos nós temos de ser embaixadores de Moçambique, onde nós estivermos. Embaixadores da nossa cultura, da nossa história, da nossa tradição, resumindo dos nossos hábitos e costumes. Este é o dever de todos os moçambicanos. É o que eu tento fazer no meu dia a dia, mas acredito que todos nós jovens temos este dever de fazer isso, pelo nosso país. Muito, mas muito, muito obrigado mesmo pela sua participação. É sempre uma hora, é uma hora mesmo. Esta noite, eu vou ficar sempre agradecido. Acho que vou ligar para a família. Falei hoje com a Sinamugi, ao vivo. Eu vou ficar à espera de ver o vídeo. Muito obrigado. Muito obrigado. É um prazer. Eu admiro muito o jovem super dinâmico que sempre contribuiu para este país. Muito obrigado, Lorenzo. Acabou aqui a entrevista. Na verdade, seria de cinco minutos. São exatamente cinco minutos que acabaram. E assim, é uma figura moçambicana, uma figura incontornável de Moçambique. Temos que fazer isso. Muito obrigado por estarem nos acompanharem. O que eu vos falo é o vosso bom e uma pequena multa a partir de Moçambique. Eu fui.